Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui nesse canal e aí você vai acompanhar muito conteúdo da pesca esportiva aqui. Bom, como vocês viram aí na descrição do vídeo, hoje nós vamos falar sobre essa belezinha aqui, que é a carretilha Atama SW, que é a carretilha que a Dyson trouxe para a pescaria no mar. Então aguenta aí, eu vou trocar a câmera de lugar aqui, a gente vai falar sobre todas as características dela e as melhores condições de pesca para essa carretilha fantástica. E aí pessoal, então estamos aí com a Atama SW. Eu diria que é a mais diferente das carretilhas da Dyson, porque ela tem bastante característica diferente das outras duas. Vamos lá, vamos para elas? Vamos já pegar a caixa aqui de cara e já vamos mostrar algumas coisas para vocês. Ela tem oito rolamentos, né? Diferente da Yoshi e da Shotokan que possuem 12, ela possui oito e eu vou explicar isso para vocês o porquê, tá bom? Rolamentos blindados, rolamentos ASW, né? Rolamentos feitos para o mar. Isso eu vou também falar para vocês depois. Corpo em carbono, sistema de freio magnético, velocidade de recolhimento 7.2, fricção de 6 kg. Essas características são iguais de todas as Shotokan, Atama e Yoshi, beleza? Freio em carbono, né? São três discos de carbono, assim como as outras. Coroa em alumínio, pinhão em alumínio, manivela em alumínio e a manivela com 115 milímetros. Esse é um diferencial dela também, que eu vou mostrar para vocês depois em detalhe. Peso 184 gramas, né? Pela manivela um pouco maior. E capacidade de linha, uma alta capacidade de linha, aí numa linha 0,28, 120 metros de linha. Muita coisa, né, pessoal, com uma linha grossa. Bom, Atama e SIDAB. É uma carretilha que possui as mesmas considerações das outras em questão de materiais aplicados, né? O corpo, uma estrutura muito resistente. Toda ponto a ponto. Aqui, ó, estrela. Aqui na sintonia fina. E também no freio, pessoal. Toda ela ponto a ponto. Como vocês podem ver, é uma carretilha que já está bem judiada, né? O Felipe aqui não perdoa muito as carretilhas, né? Eu realmente boto para atorar. Se elas aguentam na minha mão é porque são resistentes. E está aí, está mostrando que está aguentando muito bem. É uma carretilha que eu aplico muito na pescaria na Amazônia com hélice, né? Então, é uma carretilha que acaba apanhando muito, tá? Bom, olha o diferencial aqui. A manivela dela tem 115 milímetros aqui de comprimento. E isso, pessoal, é uma característica que justamente facilita no trabalho de iscas grandes como uma isca de hélice. e também facilita quando você tem a utilização de muita linha. Facilita o recolhimento. Você se sente mais confortável em recolher bastante linha, tá? Que é uma aplicação dela para grandes peixes, né? Peixes de couro. Você consegue pescar com ela. Pesqueiro. Boas pescarias no mar com peixes grandes, né? Pela capacidade de linha. E também no currículo, né? Então, essa manivela maior te dá um pouco mais de ergonomia. Até para você usar também num jumping jig no mar, né? Jigs maiores aí de 40, 50 gramas. Você consegue utilizar com ela. Então, isso tudo gera um pouco mais de conforto. Eu falei sobre os rolamentos dela. Que ela tem 8 rolamentos e não 12. Porque ela não possui rolamentos aqui nos Knobbs, né, pessoal? E são uma característica de carretilhas que são SW. Saltwater. São carretilhas feitas para o mar. Por quê? Porque essa região aqui acaba pegando muita água, pessoal. E aí, se você tiver os rolamentos aqui, eles vão acabar oxidando. Então, vocês vão ver em outras carretilhas também. Quando ela é feita para o mar, opta por não ter esses rolamentos. Em contrapartida, os rolamentos do carretel, eles são blindados, pessoal. São rolamentos ASW. São rolamentos que são feitos para utilização no mar. Eles aguentam mais a agressividade da água salgada, tá bom? Então, essa é a diferenciação dela. Ela possui rolamentos aqui blindados. Vamos abrir ela aqui para mostrar como é que ela é por dentro. aqui a gente abre essa presilha, faz a rotação aqui da tampa e é só puxar. De cara, a gente já tem um rolamento aqui, perfeito? E os ímãs do sistema de freio magnético. O carretel dela, que é o carretel mais fundo, que vocês vão ver aí nas carretilhas da DAISEN. E isso justamente é para aguentar grandes peixes, né? Pela grande capacidade de linha, você consegue ter mais espaço para brigar com o peixe. E também para pesca de currículo ou a pesca que você precisa de muita linha, você vai optar aí pela carretilha Atamar SW. Aqui nós temos mais um rolamento. Este aqui é o eixo, então. Na sequência aqui, eu vou mostrar um detalhe para vocês de todas as carretilhas da DAISEN. Olhem a maciez aqui, ó. Isso, pessoal. Eu quero que você faça a sua carretilha em casa. Essa diferença é porque nós temos o pinhão apoiado por dois rolamentos. Então, ele fica sempre bem apoiado. Você não tem trancos aqui nessa manivelada sem o carretil. Então, o que acontece? O pinhão, ele não fica apoiado aqui no carretil. Ele fica apoiado nos rolamentos. E isso dá maior durabilidade e maciez. Dá um pouco mais de conforto no trabalho das iscas ou recolhimento, tá? Então, pessoal, essas características fazem dela uma carretilha um pouco diferenciada. Se você, quando você for pesquisar uma carretilha para comprar, se atenta a esses detalhes, tá bom? Então, tá aí. Essa é a carretilha Atamar SW. Vamos fechar ela aqui. Muito fácil também, ó. Só prendeu, girou, puxou aqui o pininho e tá pronta para uso. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixe um comentário aqui no vídeo. Eu vou fazer questão de responder e tentar elucidar vocês. Beleza? Então, tá aí. A aplicação dela. Grandes peixes. Mar, né? Porque ela é feita para o mar. Amazônia. Tranquilo. Para puxar a hélice, eu praticamente gosto muito. E alguns peixes de couro, dourado. Pescar na rodada aí na Argentina, no rio, aí no Mato Grosso. Trairão. Vai muito bem. Todos esses peixes você precisa de boa capacidade de linha. Uma aplicação até com isca natural. É uma carretilha que vai muito bem. Beleza? Qualquer dúvida entre em contato, farei o possível para ajudar vocês nas dúvidas aí. Para tirar as dúvidas de vocês ou na aquisição de uma carretilha. Tá bom? Muito obrigado. Se você curtiu aí esse review, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like aí. E a gente vai crescendo e trazendo mais conteúdo para vocês. Valeu! Tchau! Tchau!